Galera, antes do vídeo começar, gostaria de fazer informações pra vocês, tá? Vai tá rolando o recrutamento do Forza Horizon 5, dia 17 a 1h30 da tarde, tá? O link do Discord vai estar na descrição e o meu amigo Kel tá deixando aqui pra vocês o dia e a hora certinho. Então, vai lá, compareça, quem sabe você pode ser um dos pró, beleza? Bora pro vídeo e puxa a vinheta. Galera, hoje nós temos um velho versus novos que é literalmente velho, tá ligado? Mentira, né, velho não, é um clássico, beleza? Nós estamos com um velhinho muito potente e eu vou mostrar primeiro os novos pra vocês. O carro que vai competir com o velhinho de hoje é uma 458, mano, Itália 2009, a coisa mais linda do mundo. Pera aí que eu vou puxar a capivara pra vocês. Ela tem 562 cavalos, tá ligado? É bonita demais, né, mano? 562 cavalos, 540 Nm de torque, beleza? E um peso de 1.485, fora que a tração traseira é a coisa mais linda, né, mano? Eu vou falar uma coisa pra você que eu teria demais, tá? Quem vai com ela hoje é o meu amigo Kel, né, Kel? Daquele jeito, pesada. Vai andar de ferro a luz, hein? Muito delícia. Vamos lá, então. Obrigado, né? Vamos pra mais um novo que vocês vão agradar demais. O segundo novo de hoje, mano, é mais é menos que o Audi R8 2016. O meu tá com pneu de rali, não... Finge que você não viu isso aí, tá ligado? Finge que você não tá vendo isso. Ele tem, mano, 610 cavalos de potência, um torque de 560 Nm e pesa 1.555 kg, tá bom? Tá bonito? Agora eu vou mostrar pra vocês o velhinho, vocês vão ficar de cara qual é o carro, mano. Mas assim, dois novos bonitos, atraentes. E esse aqui é 4x4, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o velhinho. O velhinho de hoje apareceu em vários desenhos. Um deles é Corrida Maluca, pra quem não sabe. Eu acho que era Esquadrão alguma coisa, Esquadrão da Morte, né? Eu acho que era o Esquadrão da Morte que andava com essa Bentley 8 litre de 1930, tá ligado? Só que ela não tá pura não, viado. Ela tá no doping, tá ligado? Ela tá com mil cavalos, um V8 de mil cavalos. Ela tá com 1146 Nm de torque. E tá com 1638 kg. E olha que eu tentei reduzir o máximo que eu podia, tá? Porque estavam as duas toneladas e lá vai pedrinha. Mano, se liga nesse carro. Cabe uns 5 corpos aqui atrás, tá vendo? Isso aqui era carro de mafioso mesmo, mano. Olha isso aqui, cabia uns 5 litros. Mano, olha por dentro desse carro, que coisa linda, mano. Antigamente os carros eram muito mais trabalhados, né? Hoje em dia, você pega uns carros hoje em dia aí, que os carros é todo plástico, tá ligado? Os HB20 da vida. Nossa, lá se foi o patrocínio, velho. Ô, velho, eu ia colocar suas confusões sozinhos, mano, tá ligado? Olha, você tá doido, mano. Isso aqui era um V12, mano. Você tem noção? Era V12, da época. Só que eu mexi, né? Eu futriquei. Ah não, V12 não, pô. Seis caneco, tá doido? Seis caneco, é porque eu vi de um lado só, porque é um motor muito grande, mano. Isso aqui deve ser um seis caneco, é um pistão do tamanho da minha cabeça, viado. Tudo isso? Olha isso aqui. Mas tá valendo. Nós adaptamos, colocamos um V8 e tá com mil cavalos. Será que ela vai dar conta? Mesmo com mil cavalos, mano? É um carro que não tem aerodinâmica nenhuma. Os pneus são bem fininhos. Então, assim, quem que vai ganhar? Comente aí nos comentários. Esse é o teste mais doido que eu já fiz na minha vida. É um carro literalmente velho, de 1930. O carro tem quase 100 anos, viado. Mas vamos que vamos. Olha o velho. É clássico. É clássico. Não. Clássico pra mim é carro de 1970, 50, 40, os 30. É, já é raridade isso daqui. Três dias depois. É, galera. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um arrancadão ali no quarto de milha. Depois a gente vai tentar fazer um retão pra ver o que que pega. Pra quem sabe, né? A continuidade do vídeo aí. Porque o vídeo naquele dia deu muito problema. E a gente resolveu fazer de novo. Tem comigo aqui o Fuzete e o Biel. Né? Quem tava comigo lá era o Kel e o Alfa. E vamos ver o que que vai dar. Beleza? Vamos ver, mano. Vamos ver. Eu tô aqui, ó, Fuzete, com 8 litros de mil cavalos com 1146 Nm de torque, viado. É torque com força. Só que assim, né, mano? É uma barca de 1930, tá ligado? É, aerodinâmica. Olha o tamanho. Não, vamos de tamanho aqui. Olha aqui. Olha isso. Mano, chega a ser absurdo. A gente vai testar ali um arrancadão e depois a gente vai testar o retão pra ver o que que pega. Eu acho que eu não bengo... Mano, tá com mil cavalos, mas mesmo assim eu acho que eu não bengo nenhum dos dois, viado. Ó, 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 ó. Ah, não, riu o piano. Ah, não, riu o piano. E piscina e quero ver. Vai, fi, tá dando. De lá tá dando, tá? Ai, que delícia. Adoro. Lá ele, ó. Lá ele, mil vezes. Vem cá, primeiro a Ferrari. Não, 4x4 não. Calma, porra. Vem cá, Ferrari, primeiro. Conta até 3. Eu vou de segunda. 1, 2, 3. Eita, bergui. Nossa, coração. É, mano, eu fiz com mil cavalos, mas eu acho que... É, deu não. Se eu perdi pra Ferrari, eu perco pra i8, parceiro. Você desculpa aí que eu vou falar. Hã? É ou não é? Esse aí é o Bugatti? Você rolou? Não, esse é o Bugatti não, pô. Isso é um 8 litre. O Bentley. É, o Bentley. Bom, eu acho que eu... Nossa. Acho que é inglês, né? O inglês não deu conta do italiano. Não deu, não deu conta do italiano. Mas é tudo europeu, vai. Ó, vamos... Mano, eu não sei, velho. Será que ele não vai dar conta de jeito nenhum, mano? Não! Será que vai dar certo? Eu vou sair no launch fraquinho, vai. Não. Vai. Conta aí. Um, dois, três. Hã? Tá. Mano, não vai, velho. Quantos quilômetros por hora você pegou aqui? Uns duzentos aí, fácil. Eu fiz duzentos também, mas não peguei, não. É, mano. Eu acho que esse 8 litros aqui, pelo tamanho e pelo peso, eu acho que ele não vai dar conta desses carros, velho. Tem que ir rolando aqui? Vão, vai. Eu cato pneu, filho. Até de terceira. Ó! Ó, ó, ó. Olha! Olha o outro litro. Não tem... É meio que bambolê, tá ligado? De bambolê é isso aqui. Olha. E vai de ladão, vai de ladão. Ó o volantão de bambolê. Ó o volantão de bambolê. Ei, você conhece o alemão da cara, meu irmão? Não. mano eu acho eu acho que a gente tinha que sair arrancando a gente vai fazer uma arrancada depois a gente faz uma uma como é que fala uma rolando cadê o biel acho que precisa de um pneuzinho aí né esse aí não tá com pneu slick viado ou é semi slick um trem assim acho que de arrancada gripava mais não de arrancada aí né vamos lá vamos lá vamos tentar em um dois três é mano vou fritar aqui até onde é que dá ó a ferrari não tá longe não é é ela vai demorar mas não é que embalar também vai embora e eu vou tentar catar um vacuzinho aqui tá ligado vamos ver que vai dar 275 mano não pega mano esses carros aí aqui mano como é que pode 320 320 e mano esse carro aqui não passa 270 km por hora não e velho ah não mano vou ter que dar vou ter que dar uma prensada nele aqui espera aí vou dar nele uma prensada calmou é possível que com mil cavalo não vai mano mil cavalo eu continuei aqui né não tô falando assim mil cavalo mano você tem noção mil cavalo não foi mas pode como conjunto vale mais do que só a potência só a potência exatamente foi contar falando para o rapaziada que velho versus novos quando a gente acerta um carro bom tá ligado é difícil acertar um carro bom mano é difícil ou mano eu vou botar um ver doze sete ponto sete aqui agora será que vai dar bom não te confirmo nada não confio nada deixa eu ver tava com um mil será que vai ficar com quanto agora 1500 mano agora vai tá com 1300 cavalo ó 7 por 7 se eu perder viado não é possível não é possível mano vai um dois três e a fritadeira tá como ó agora 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 eu fui isso agora embala 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 o bicho vindo ó embalou mas não embalou aquilo tudo ainda mano como é que pode velho como é que pode esse é o velho velho versus novo mais o ato que eu fiz até hoje mano e o outro a 300 mas não pega o mano e 300 só 303 não vai a barca não aguenta mais do que 300 não senão os parafusos vai vai para que tá ligado não cê tá doido mano não acho que foi o pau mais violento que aconteceu até agora mano eu com 1300 cavalos e os fps tudo pulando no abs que eu não sei o que que tá acontecendo graças a deus porque é só no bs o jogo tá rodando liso aqui para mim mas o fp o bs falou não não vou dar conta mano quanto 360 a vonto tomar no goi da goiaba esse carro aqui mano não peraí mano não é possível não é possível não é possível tô com 700 cavalos a mais mano como assim mano ó tá um config aqui peraí deixa eu pegar um config aqui da mais bruta que tiver não é possível vai ser cabuloso agora aqui mano não é possível não se não der jeito agora agora peidou para nós você nem fez a não rolando também dá conta também não não dá conta não dá conta ele não pega mais 300 tá ligado vamos lá vocês estão aqui vem cá parei aqui vixi agora eu tacou agora eu a porca vai engrossar o rabo agora pro lado de vocês hein 1 2 3 no água água agora quer ver vocês passar todo vocês passar não agora eu botei o talo do talo do talo né puxa um an passa vai limitar a lá vai limitar essa essa bomba 300 ó tô a 300 ó 306 de 7 mano a r8 vindo a r8 vindo a r8 vindo a lá daqui a pouco a 458 passa também até o final 6 2 passa olha isso olha isso agora porque que o meu abs tá flopando o jogo eu não sei ó tá vai deixa eu pegar o vacuzinho vai eu pegar o vacuzinho isso vai não pega não a 458 embora a 458 pode ultrapassar pela esquerda não vem pela direita não que é falta de respeito vai lá falta de respeito tá lá mano é mano tem base base não velho tem base não mas agora de arrancada vocês perde é mas mesmo assim tá 4 por 4 agora não vai mano não vai eu acho que é o velho versus novos que de qualquer motor de qualquer jeito não passa esses 300 aqui é o mais vergonhoso é o mais vergonhoso nossa senhora se eu pegar um um e chama um escortinho daquele lá eu acho que o próximo eu vou fazer um escortinho mano escorteando hein faz tempo que o senhor faz um escorte eu lembro do lado do Forza 3 né você fez né não é velho aí pra você ver eu chamei de chevette o povo se não é chevette não escorte eu velho eu sei carro é meu chamo de ronaldo se eu quiser mas tá valendo aí ó tem gente não rapaziada muito obrigado pelo acesso a gente tentou fazer não deu o bentley deixe nos comentários o próximo carro de velho versus novos para vocês beleza valeu com Deus até a próxima e fui a próxima e fui